Oi meninas, tudo bom? Tô aqui hoje pra mostrar pra vocês uma coisa que vocês estavam esperando muito que muitas me escreveram pedindo pra eu mostrar assim que eu recebesse e eu recebi que é a caixa da Glambox a primeira caixinha da Glambox aqui sim aqui também tava todo mundo na maior curiosidade eu também até por conta da Glossy Box muitas pessoas estavam reclamando deixando de assinar e tal e a Glambox criou muita expectativa até porque a gente viu na internet Glambox de outros países tô enrolando a língua de outros países e realmente a caixinha era muito legal e no próprio site tinha marcas muito legais no site aqui do Brasil Moroccan Oil tinha Benefit ou Benefit enfim Calvin Klein enfim várias marcas muito legais então criou-se aquela expectativa né e também a Glambox a primeira assim acabou muito rápido esgotou rapidamente então muitas meninas também não conseguiram assinar mas aviso que vocês já podem assinar agora que eu vi lá no site que as inscrições enfim as assinaturas pra próxima caixa já estão abertas então corram e finalmente recebi a minha como eu falei pra vocês ela veio assim ela veio com uma embalagem plástica por cima não veio pelos correios eles têm uma empresa lá que entrega acho que é Door to Door nome empresa e gente a caixa é uma coisa linda eu fiquei apaixonada pela caixa sério a caixa é muito chique olhem isso ela é muito chiquezinha primeiro que eu adoro preto tem um símbolo aqui da Glimbox com essa fita que obviamente não é a fita eu já desamarrei amarrei de novo eu não sei dar laço então ficou uma porcaria mas é só pra vocês terem uma ideia e aí vocês abrem a fita aqui tira a fita e aí tcharam tem a Glimbox eles botaram perfume nessa caixa ou se não botaram perfume algum cheiro que tá aqui mas foi a primeira coisa sabe que eu senti assim que eu abri a caixinha foi um cheiro de perfume eu falei nossa mas que carinho né enfim aí quando você abre a caixa vem com um cartãozinho né aquele papelzinho tradicional que a gente já conhece que mostra os produtos explicam por um vem com uma carta olha que lindo eu adoro essas bestilhas uma carta envelope aqui e eu não vou ler toda ela pra vocês porque né senão vocês vão enjoar mas aí fala né que você agora faz parte desse conceituado mundo de beleza e bem estar e tal e aí tem a carta foi escrita pela Paola de Orleans e Bragança ó chiquérrima que é embaixadora e curadora da Glimbox aqui no Brasil e aí ela fala né que vai sempre buscar novidades pra gente pra gente experimentar os produtos com maior conforto tudo que tem de melhor no mercado de cosméticos de luxo e sempre a gente vai receber pra testar em primeira mão produtos de best-sellers lançamentos que acabam de chegar no país e vão trabalhar com seriedade e ela também vai dividir com a gente experiência sobre os produtos através de mídias sociais vídeos e tal e nessa ela diz que nessa primeira Glimbox eles estão incluindo alguns produtos em tamanho comercial como um carinho extras às assinantes e é isso é o que diz essa carta aqui resumidamente e aí além disso também veio um folhetinho aqui dessa marca é Sol de Janeiro falando dos filtros dos produtos e tal também não vou mostrar muito aqui senão o vídeo vai ficar muito grande veio também um folhetinho aqui falando da Febo da linha essa linha Mediterrâneo e finalmente a caixinha aqui também embrulhada em papel seda assim como a Glossy Box e agora eu vou mostrar pra vocês eu gente eu amei espero muito que essa caixa tenha mantenha essa qualidade daqui pra frente olha isso vocês podem ver vou mostrar um produto de cada vez bom o primeiro produto que veio foi esse filtro solar que eu tava muito curiosa pra experimentar que é um filtro solar que tem ele é vendido até na Saks que é a linha Sol de Janeiro e esse aqui é proteção muito alta 30 e ele é de deixa eu pegar aqui o papelzinho pra me orientar não agrede a pele tem ativos naturais eu acho que eu tinha lido alguma coisa que era de carambola não acho que eu tô maluca ah não tá aqui carambola carambola 100% natural proporciona fragrância delicada enfim tem várias fragrâncias de coco de carambola super gostoso o cheiro super gostoso e eu acho que filtro solar nunca é demais apesar assim de eu confessar que eu não aguentava mais receber filtro solar na Glossy Box esse daqui é legal porque é diferente a marca nova o cheiro dele é muito gostoso eles tem uma linha toda é com frutas tem até um filtro solar que é muito bacana que ele é especial pra tatuagens que eu quero comprar ele é próprio pra você aplicar a tatuagem então tem com coco tem com poaçu também enfim muito legal esse lábio achei bem bacana tô doida pra experimentar ainda mais aqui no Rio de Janeiro né que esse tempo daqui só faz sol calor então a gente tem que tá com filtro sempre outro produto que foi assim que eu menos gostei e tal que eu realmente não liguei muito foi um sabonete febo esse é de figo da Turquia vou até abrir aqui tá lacrada realmente mas eu vou abrir com vocês pra poder sentir o cheirinho cheiroso ah é bem cheiroso gente aqui ó fala figo da Turquia aqui febo bem cheirosinho não sei se é bom não sei se é hidratante mas que o cheiro é gostoso isso é mas é um produto assim mais simples mais baratinho né então não é aquele produto que a gente fala ó que produto maravilhoso aí o terceiro aproveitando essa linha sol de janeiro recebi esse kitzinho também que é um kit que eu achei bem legal vou falar aqui também ó tem explicação toda calor não é vai uma água de coco pra refrescar então vem dois produtos aqui nesse kit um produto é esse aqui que é um spray hidratante refrescante de água de coco tem um cheirinho muito gostoso e é pra você borrifar quando tiver calor e o outro produto que veio que esse tem um cheiro gente maravilhoso ai é muito bom eu tô até abrindo aqui que é esse gel hidratante pós sol de água de coco também tamanho bom ó tamanho legal e a textura dele deixa eu conseguir mostrar sem fazer não não vou conseguir mostrar tá uma textura assim ó liquidazinha mesmo ó e é muito fresquinho ai o cheiro tem cheiro ai tem cheiro de perfume muito gostoso e muito fresquinho pra você passar isso aqui depois do sol um dia de calor eu fiquei apaixonada por esse aqui esse aqui é um que se você bobear quando acabar eu vou comprar porque ainda mais eu moro no Rio de Janeiro né gente 45 graus a sombra e passar um gel eu adoro esses hidratantes que são fresquinhos que refrescam a pele como boa carioca é muito necessário então um spray refrescante um hidratante também refrescante amei isso é muito útil não é à toa que a linha é só o de janeiro inspirada no Rio de Janeiro porque eles conhecem bem o nosso clima aqui sabem que a gente sofre nesse calor aprovadíssimos e o cheiro é muito bom quem assinou vai concordar comigo outro produto também full size que eles mandaram foi esse aqui da Duda Molinos que eu amei também que é um gloss a cor deixa eu ver se tem no papelzinho a cor não fala mas eu achei muito legal porque tudo bem a gente preenche o nosso perfil e tal e a gente sabe que eles não tem condição de agradar um por um tem gente que gosta de batom escuro tem gente que gosta de batom claro rosa vermelho enfim pêssego cada um tem seu gosto mas o que eu achei bacana é que eles mandaram um tom que meio que agrada a todos que é um tom nude que é muito chato né você assinar você preencher um perfil e de repente receber um batom salmão um batom vermelho sendo que você gosta de um batom rosa que é o meu caso até e esse aqui não esse aqui é legal gente tem cheiro de baunilha de creme brulee baunilha creme brulee é uma coisa assim bem docinha que aliás eu amo quem me conhece sabe que eu amo e um glossinho bem transparente assim que não dá muita cor não dá pra você botar um outro batom a cor Twin Peaks nome P220 é essa aqui achei muito bacana mandar um gloss primeiro tamanho full size que já é ótimo né tamanho bem grande e ao mesmo tempo mandar uma cor que agrada a maioria né pelo menos achei mais um ponto legal também pra glambox e uma coisa que eu senti foi um carinho sabe foi um cuidado botar cartinha caixa perfumada a caixa é linda como eu mostrei achei muito bacana mesmo aí eu recebi também ah uma coisa a caixa é igual pra todas as assinantes tá então não tem mais essa coisa de cada uma receber de um jeito uma gostar aí rolava muito papo assim ah porque blogueira recebe caixa melhor do que quem não é blogueira eu sou blogueira eu era assinante da Glossy Box também mesmo sendo blogueira eu pagava pela beauty pagava pela premium e algumas vezes eu fiquei satisfeita e outras vezes eu fiquei muito insatisfeita com a caixa então pelo menos no meu caso essa coisa de ah eu sou privilegiada porque eu sou blogueira comigo não aconteceu não é à toa que eu até cancelei enfim então tem um creme pras mãos de carité 20% de manteiga de carité esse aqui não sei se fala se mostra mas enfim o tamanho legal eu acho que até o tamanho da loja ó olha o tamanho não reparem nas minhas unhas se a gente tá descascando porque hoje é dia de fazer a unha então um creme pras mãos e um outro creme também da Lutitone que veio foi um creme pros pés também 15% de carité também um tamanho bem legal aí ó olha o tamanho dele e Lutitone gente como eu sempre falo é Lutitone são produtos maravilhosos com óleos essenciais puros e eu acho que assim a Lutitone pelo menos pra mim só perde pra Lush porque é Lush né coraçãozinho pra Lush que eu amo mas a Lutitone eu também sou apaixonada os produtos são maravilhosos e eu gostei muito dos tamanhos ó tamanho bem bem grandinho pelo último produto eu achei uma graça eu achei uma coisa muito fofa quem é menina que é mulherzinha vai gostar olha essa pinça gente olha que graça essa pinça de bonequinha de menininha ó frente e costas então vem uma pinça super fofa é uma gracinha gente uma gracinha essa pinça vou chegar bem perto pra vocês não é uma lindeza eu achei uma lindeza essa pinça vai pra minha bolsa amei amei e o último produto que eu fiquei muito feliz de receber muito feliz é quem acompanha meu blog me viu já falando duro fluido que seria melhor que o morocon oil que também é com óleo de argã enfim e eu até comentei que eu nunca tinha experimentado morocon oil aliás eu tinha experimentado uma vez uma colega de trabalho mesmo sem aquela coisinha rápida não consegui experimentar mesmo então eis que a Glenbox mandou o morocon oil pra gente olha isso aqui pra mim já valeu a caixa toda porque aqui ainda tá muito caro tem muitos sites que vendem mas eu ainda não tive coragem de comprar confesso a vocês e lá fora tem até no site da Cosme D Cosme D eu nunca sei falar o nome mas vive em falta eu não consigo comprar então agora eu vou poder experimentar vem 10ml o tamanho menor que é né são dois tamanhos o menor é 25 esse aqui vem 10 mas olha é um tamanho legal aqui ó na minha mão é um tamanho bacana eu acho que vai render claro não vou passar no cabelo inteiro passar só nas pontas o cheiro é muito bom é muito bom óleo de tratamento então agora finalmente eu vou poder saber se morocon oil é isso tudo não é ah fiquei muito feliz e é isso gente esses foram os produtos da Glenbox o que eu posso dizer é que nessa primeira caixa eu fiquei muito satisfeita muito satisfeita com a variedade de produtos eles mandaram você vê desde uma pinça muito fofa até filtro solar até spray até hidratante pros pés pras mãos mandaram pra um óleo que eles sabem que todas as meninas todo mundo quer experimentar né quem não quer experimentar o morocon oil então achei muito legal com o folhetinho com uma cartinha também que eu achei assim de um cuidado incrível o gloss também do da Molina tudo em tamanho full size é fiquei muito bem impressionada a caixa é linda eu vou botar minhas maquiagens aqui que eu já não tenho muito espaço eu vou botar com certeza nessa caixa eu acho que vou botar todos os meus batons aqui e o que eu posso dizer é o seguinte eu torço muito pra que a Glenbox realmente tenha essa qualidade daqui pra frente que ela venha pra ficar não deixou dever a nada sabe não decepcionou em relação às Glenbox de outros países eu acho que a qualidade foi a mesma né a gente recebeu produtos bem variados de maquiagem coisa pra cabelo como eu falei pros pés pras mãos então eu espero que daqui pra frente seja assim porque aí realmente vale os 50 reais que a gente né que a gente paga até porque esse é o objetivo a gente sabe que o objetivo dessas caixas não é fornecer pra gente produtos em tamanho full size é uma caixa pra gente experimentar produtos de beleza pra gente poder comprar então tipo óleo moroconói se eu ficar enlouquecida eu falar nossa eu preciso desse óleo eu vou comprar como eu já fiz com a Glossy Box vários produtos que eu experimentei um deles até foi o perfume hit da Beyoncé veio uma mostrinha eu me apaixonei assim eu botei ele na minha pele amei o cheiro na hora de eu finassar que eu já comprei então acho que esse é o objetivo sabe mas acho que muitas meninas reclamaram que a Glossy Box tava repetindo muitos produtos tava mandando sempre filtro solar da Rock com o creme da Lottitane ou com aquele sabonete da Lottitane então não tinha mais essa variedade a maioria reclamou mais por isso não pelo tamanho até muitas reclamaram ah porque a amostra grátis não pode isso é proibido e tal eu acho que variar o tamanho mandar a amostra grátis com miniatura e tal acho que seria o ideal mandar um full size também pra gente que a gente merece mas acho que a maioria reclamou mesmo por causa disso pela falta de variedade de marcas pelo menos o meu caso foi esse de marcas e repetir muitos produtos eu também não aguentava mais receber a amostra de filtro solar e creme da Lottitane ou sabonete da Lottitane então é isso eu aconselho quem tá em dúvida a fazer a assinatura e eu espero muito que a Glenbox tenha essa qualidade e deixe o nosso mês assim muito mais feliz que é muito bom receber uma caixinha assim tão linda né então espero que tenham gostado se gostou clica em gostei e acesse o meu blog meusfemininos.com.br tá que lá tem um monte de novidades sempre pra vocês então um beijo até a próxima e tchau tchau e tchau Obrigado.